A parte 10 é o ganho da minha matéria à escola 2013. Então, como eu disse, tenho que poder participar da escola. Tenho esses outros vídeos que eu deixei em casa para colocar em caderno e tudo mais. Temos essa folha que pesa um milhão de quilos. Gente, caí em vocês. Desculpem. Aquela folha é para o reforço também. Esse papel aqui, vitilado, é também para o reforço. E eu vou pegar minhas velhas. Galerinha, eu comprei essas coisinhas. Era um kit. Peguei isso. Não sei o nome. Que eu não esqueci. Tem esse também. E também tem esse. Todos eles são assim. Galerinha. Olha. São mole. Eles não quebram. Olha. Olha. Eles não quebram e voltam ao normal. Olha. Não quebram. E a régua também é molenga. Olha. O que eu vou fazer com ela. Olha. A minha régua também. Essa é a minha régua. Mas. é só vocês fazendo isso. Então. Deixei ela reta de novo. E o mais esperado. A mochila. Galerinha. Galerinha. E essa. É a minha mochila. 2023. Ó. Um. É aqui. Que é da Melissa. Tem cheirinho. Queria que vocês sentissem. É muito cheiroso. Então. Galerinha. Vou colocar. Não vou colocar mais. Tchau. Beijinhos. Corações. Corações. E até o próximo vídeo. Valeu.